A estação mais fria do ano chega com tudo no Rio Grande do Sul nesse mês de junho. O inverno de 2021 será típico, com um frio intenso e com um agosto seco. A previsão é da somar meteorologia. O inverno não terá mudanças bruscas no clima tradicional da época. Os primeiros 30 dias vão ser chuvosos, com acumulados acima da média nas regiões sul e leste do estado. Em agosto, as chuvas diminuem, apresentando um mês mais seco. Em julho, as mínimas ficam acima da média no estado. Já as máximas vão ficar abaixo. A geada forte pode aparecer em agosto, quando as temperaturas mínimas vão ficar 3 graus abaixo da média. Dependendo da região, pode ter até neve.